De volta aqui com mais um vídeo, hoje vamos mostrar a série Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, 2 e 3 no Raspberry Pi 3 e no Orange Pi PC, rodando no Mami, claro. Então vamos dar aí uma olhadinha em ambas as versões e comparar um com o outro. Come here! Get over here! I'm finishing! Scorpion, win. Fatality, fight. Meta mais Gun. Comer! Scorpion, win. Fatality, fight. Get over here! Come here! Finish him! Scorpion, win. Fatality. Round one, fight. Ha 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 ha! Oh! Round one, fight. Round one, fight. Oh! 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 Round one, fight. Um... Oh! 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 Round one, fight! Oh! Oh! Sub-Zero Sub-Zero wins Sub-Zero wins E aí está, Mortal Kombat 1, 2 e 3 rodando no Raspberry Pi 3, no Retro Pi, e no Orange PPC rodando no Retro Orange Pi. O gameplay aí é perfeita a velocidade, o som a gente tem um pouquinho mais baixo no Raspberry Pi 3, nos 3 jogos, no Orange PPC a gente ficou com som um pouquinho mais baixo no 2 e no 3. Graficamente a gente percebe que a imagem do Raspberry Pi 3 é um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais embaçado no OPPC. Beleza? Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.